O presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A reunião ocorreu em Paris nesta quarta-feira. A França recebeu o aval da comissão para o seu plano de recuperação. O plano francês corresponde ao pagamento de 40 bilhões de euros à França até 2026. Esse valor equivale a 237 bilhões de reais. Macron afirmou que é uma contribuição extremamente substancial. O primeiro pagamento de 5 bilhões de euros deve ser feito em agosto. O plano francês inclui investimentos na transição ecológica e tecnologia digital, bem como medidas para promover a competitividade das empresas e o emprego entre os jovens.